Vocês, bem agasalhados, são petrificados e gélitos pelo egoísmo. Mesmo vocês, bem alimentados, consideram-se ainda e são famintos e sedentos pela atenção alheia. Lamentável, mas tudo há tempo. E as horas estão aí. Já são chegadas de o homem perceber Deus. Deus da sua própria vida. Deus da sua própria vida.